Vou deixar claro aqui viu meu truta, pra contrariar a estatística e a bala psicológica do cururu Que é o seguinte, alô, chama O homem que não tem, um horário pra cumprir meu irmão, uma noite pra engolir Um carro pra acelerar, uma fila boa pra tomar Uma mulher pra endodiar e outra pra se apaixonar Ele não é um homem, ele é só um menino, chama Ah o que? O homem chora de um lado e do outro Dá a mão, mexe assim, porque bota pra frente